Bom pessoal, beleza? É Daveron ou Daverson? Agora eu buguei, hein? Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E agora definitivamente eu já nem sei mais o nome do Daveron. Se é Daveron, Daverson? Mas essa foto vazou aí e não cabe aqui a nós preconceito, pré-julgamentos. No entanto, se essa foto fosse o Felipe Melo, eu acho que o tratamento no geral seria diferente. Por que eu falo tratamento? Eu tô vendo a galera debater nos grupos de WhatsApp sobre essa foto. Alguns xingando, outros falando que pode ser integrante da família dele, que não é bem por aí. E o fato não é pré-julgar aqui, né? É usar o pré-conceito. E sim, se fosse Felipe Melo, hein? Eu acho que o tratamento das pessoas seria um pouco diferente. Mas enfim, o que vale pra nós é o que o Daverson tem feito dentro de campo. E o que ele tem feito dentro de campo deixa muito a desejar. E muito mesmo. E a gente fez uma live falando disso. Se você ainda não assistiu, link na descrição. E vai estar aparecendo um card por aqui também. É só clicar e assistir a live depois do vídeo de preferência. E nós criamos o nosso time no ProClubs do FIFA 18. Agora a gente tem sim o nosso time. Também tem um espaço no site destinado pra maiores informações. É só você entrar lá. Crie um jogador de preferência, talvez, que passou pelo Verdão aí. Vamos jogar junto. A gente começa hoje. Vai postar estatística. A gente vai participar de competições. Tudo isso dentro da plataforma PS4. Além disso, a gente vai ter um grupo de WhatsApp específico para o FIFA 18. E principalmente pro ProClubs, beleza? Então a gente vai ter alguns campeonatos. Vai ser sempre postado no site. Então se você ainda não conhece o nosso site, link na descrição. Seja um membro e participe desse time com a gente. Você será bem-vindo aí, torcedor do Palmeiras. Vamos jogar junto com esse time, beleza? Pra falar a respeito de Cuca algo sério agora. O Cuca disse que fica, né? Pra 2018. Que o desejo dele é ficar. E disse que os jornalistas mal interpretaram a sua declaração pós-jogo. Eu não acho que a gente mal interpretou nada. Nós interpretamos aquilo que ele falou. Mas o fato dele anunciar que fica. Já é alguma coisa pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Ou não, né? Quem não quer que o Cuca fique não vai gostar dessa notícia. Mas quem quer que o Cuca fique vai gostar. Fato é que o torcedor do Palmeiras quer ver um padrão de jogo, Cuca. Nem nos amistosos você tem conseguido fazer a sua equipe jogar bola. Quanto mais nos jogos oficiais. Então a única coisa que a gente espera é que contra o Bahia. A gente enxergue aí uma variação de jogadas maiores. Uma ousadia maior. E quem sabe aí um time que o torcedor espera ver dentro de campo. Com mais ousadia, mais alegria. Eu acho que se até aqui a gente não venceu nada. Por que não fazer essas 12 partidas com uma nova história dentro da competição. É só isso que a gente sonha. É só isso que a gente espera. Não sei o que você pensa a respeito. Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Vamos pro ProClubs. Vamos jogar junto. Se é palmeirense, tá mais convidado. Link na descrição. E todas as informações também. Fui.